Música 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 Brasil Música 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 Brasil 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 Oh O que é o nosso passado? O que é o meu passado? Viver o seu lado O que é o nosso coração? Brasil Brasil É rapor, é gostosa Da boelha, se escoza De olhar e de perante O Brasil está daqui Dá para o amor se admirar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil 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 A A A A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL